Teotônio de Segurado, realmente é um problema, é um problema sério. Mesmo com investimentos, os acidentes na Avenida Teotônio de Segurado preocupam autoridades. Eu acho que nós temos aqui alguns pontos críticos na Teotônio de Segurado. Continua sendo ele, a LO27 com a Teotônio de Segurado, próximo ao Hotel Itália. Aqui, o cruzamento é na LO3, é isso mesmo? É, LO3, que é ali no antigo musical, são dois problemas seríssimos. E o outro que é da Praça do Bosque, esse é infalível. Nós temos que organizar, e eu já falei, fiscalização, tem. Lá em cima na LO27, não tem. Nessas duas que eu falei, tem. Se você ultrapassar o sinal, o semáforo, você vai ser multado. Se você ultrapassar os 70 km por hora, aquele pardal, aquele radar que está ali, ele não é só para ver se você passou no sinal vermelho, não. Ele também serve para se você passar com excesso de velocidade naquele ponto, ou seja, acima de 70 km por hora. Só que os caras vêm aí do interior, eu tenho amigo meu de Mariano, não estou falando isso, não é brincadeira, não. O cara fica doido quando chega aqui e vê quatro pistas dessas. Uma avenida como a Teotônio de Segurado, que vai do centro até praticamente lá próximo à Ubra, com quatro pistas. O cara fica doido, não é? E tem gente que erra a mão, não está acostumado com o semáforo. Não é que todo mundo que vem do interior é assim. O Fopo, por exemplo, ele teve tanto medo quando ele veio, isso é sério, não é brincadeira, não. Quando ele veio de Aliança para cá, ele não andava na Teotônio de Segurado, ele andava só atrás nas NSs ali. Ele achava muito grande, ele ficava meio perdido. Falei, Marcão, eu fico assim meio perdido. Agora ele já aprendeu. Não, mas isso não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, porque eu falo assim, tem muita gente que vem do interior, tem dificuldade de andar na Teotônio de Segurado. E a Teotônio de Segurado à noite é terra de ninguém. É terra de ninguém. À noite é lugar de bêbado, é lugar de irresponsável, de pessoas que andam em alta velocidade. E vai continuar desse jeito. Tem que pegar o quê? Pegar, tomar carro, multar, meter multa de 1.900 conto. Só assim para aprender. Põe na tela. A avenida tem boa parte duplicada, com quatro pistas largas nos dois lados e é bem assinalizada. Mas, ainda assim, a avenida Teotônio Segurado é cenário de vários acidentes e muitos com vítimas fatais. Segundo as autoridades de trânsito, a imprudência dos motoristas continua sendo a responsável por esses acidentes. Isso acontece por diversos fatores. Um, como você mesmo colocou, nós temos a questão da via. Ela é uma via com quatro faixas de circulação, uma via plana, com bastante retas, uma via que não tem curvas. Então, ela convida, sim, as pessoas a dirigir. Ainda mais as pessoas que compram os carros, se sentem naquela sensação de liberdade e acabam excedendo na velocidade. Aí tem a questão da alcoolemia, a questão de falta de manutenção do próprio veículo, não observando a distância mínima de regulamentação de um veículo que vai à frente. Na hora de mudar de faixa, a pessoa não sinaliza. Na hora que vai mudar de direção, que vai mudar de uma pista, também não sinaliza. Então, isso tudo são fatores que influenciam nos acidentes aqui na Teotônio Segurado. Em 2011, foram registrados dez acidentes com vítimas fatais na avenida. Em 2012, foram sete. Em 2013, o número subiu para 14. E em 2014, foram oito mortes no trânsito na avenida. Nesse início de ano, já houve um acidente com morte também na Teotônio. Apesar dos dados apresentarem uma redução considerável, os acidentes aqui na avenida Teotônio Segurado continuam sendo uma preocupação para as autoridades de trânsito. E para que esses números continuem reduzindo, eles investem em ações de educação para o trânsito, fiscalização e engenharia. Nós estamos investidos em novas tecnologias para tentar reduzir esses índices de acidentes. Nós fizemos agora na região norte, que era um ponto crítico de acidente, implantamos os redutores de velocidade e agora foi implantado o semáforo. Nós temos a região sul, indo ali para o Taquari, ou próximo ali da entrada do Bertavilho. Instalamos lá um radar fixo de velocidade, assim como também outros redutores de velocidade por meio de lombada, para que reduza os acidentes. Isso vem reduzindo os acidentes, tanto é que nós conseguimos aí uma redução bem significativa entre 2013 e 2014, cerca de 50%. E nós temos uma meta de ainda reduzir ainda mais 50% esse ano dos acidentes. Novas tecnologias vão ser investidas aqui na Teotônio Segurado para fiscalização e novas ações de educação para o trânsito também, assim como obras de engenharia. Tudo isso no intuito de reduzir realmente os acidentes graves e fatais. Exceder a velocidade máxima, que é de 70 km por hora, é uma prática comum para muitos condutores que trafegam na via. E fazer com que esses motoristas andem na velocidade permitida, continua sendo um desafio, apesar do aumento da fiscalização, principalmente com a instalação de radares. Mas, segundo o superintendente de trânsito, reduzir ainda mais essa velocidade poderia causar outros problemas. Redução de velocidade, o órgão ainda não foi notificado por nenhuma instituição, não recebemos nada ainda a respeito de uma redução, de solicitação para que se faça um estudo de se reduzir essa velocidade. Mas a gente pode adiantar, o que acontece? Reduzir a velocidade por si só da Teotônio Segurado, não vai ser isso que vai resolver todo o problema. É um contexto muito maior. Nós temos aqui na Teotônio Segurado o transporte público, que é o principal corredor do nosso transporte. Então, se eu reduzir essa velocidade de 60, eu vou ter impacto no tempo de percurso. Então, vai se tornar um transporte mais demorado. E isso tudo tem que ser avaliado. Então, nós vamos primeiro esperar ser notificados, aí nós vamos abrir os projetos e as discussões a respeito de reduzir ou não a velocidade na Teotônio Segurado. E mesmo com toda a infraestrutura ou fiscalização, a maior parte da responsabilidade pelo não acontecimento de acidentes cabe aos motoristas. O órgão tem que fazer o papel dele, a prefeitura, que é continuar investindo em infraestrutura, continuar investindo em educação para o trânsito, e assim na fiscalização. Mas nada disso vai adiantar se o condutor não quiser ou não mudar o seu comportamento. Porque todo esse investimento depende muito também da mudança de comportamento desse condutor. A partir do momento que ele mudar o seu comportamento, com certeza os acidentes vão diminuir muito mais. Está aí, né, gente? Eu vou ser sincero com vocês. Tem a imagem da Teotônio, a última ali, muito bonita. Tem como pegar essa imagem que ela está subindo ali? Bonita essa imagem? É, para a gente ter até uma dimensão da Teotônio. É uma avenida complicada. Eu sou contra diminuir a velocidade de 70. Eu acho que é 70. E pela nova legislação, até cheguei a catracar a legislação, porque eu não concordo com isso. É, olha que imagem bonita. Então, assim, é... Antigamente, você lembra que rodovia... Depois da meia-noite, essas grandes pistas ficavam com a luz piscando, amarelo? Mas o Denatran alterou isso aí. Eu até critiquei o pessoal aqui, quando eu critiquei, entendeu que eu estava criticando o pessoal da MTT. E não é. É uma lei maior, né, do Denatran. Isso é lei nacional. Rodovias... Avenidas, perdão, que têm um limite de 70 para mais, não para mais de funcionar o semáforo na madrugada. Então, você não vai encontrar mais na Teutônia aquele piscando. Você vai encontrar em avenidas que têm a velocidade menos de 70 a 60. Ou seja, aonde? Na JK. Então, ele vai ser intermitente se tiver... Quando tiver semáforo. Só tem semáforo de pedestre na JK. Mas eu acho errado, porque esse semáforo na madrugada, é, estando verde, às vezes a pessoa tem aquela falsa sensação de segurança. E foi quando eu disse. Será que o cara, lá em Brasília, quando fez essa lei, a mãe dele, a filha dele, vai ficar parada no semáforo de madrugada, se tiver que sair de madrugada? Correndo o risco de ser assaltada, roubada e tudo mais? Vai. Porque, meu amigo, hoje o cara parar no semáforo, imagina, duas e meia, três horas da manhã, uma mulher voltando de uma festa, acontece, não é? Se você passar, você é multado. Aí você pode justificar, mas está na lei, você não pode. Se tiver lá o semáforo na teotona de segurado, e de vermelho, três, quatro horas da manhã, você vai ter que parar. Vai ter que parar. E o perigo? E aí? Como é que faz? E na hora de atravessar o seu verde, os bebum que andam de noite, que é muito bêbado. Eu nunca vi um lugar que tem tanto bêbado na madrugada. Pode ter um lugar que tem mais, mas aqui tem demais bêbado na madrugada. Aquele voo que você levanta de madrugada aí, para levar o povo no aeroporto, o que tem de bêbado, andando de madrugada, se pegar, fizer blitz aí, tem que fazer esse negócio. Não, meu amigo, não pode. O povo tem problema com esse negócio de não pode. Quem tem problema com bebida, faz igual o rapaz aqui, para de beber. Se a pobreza está te atrapalhando, ele parou de beber. Não bebe mais. Não é quaresma, nem nada. Ele só não bebe. Não bebe. Então, se o cara tem problema, não está dando conta de dirigir mais... Então, se o cara tem problema com bebida,